E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo aí relacionado ao tema Os Incomodados que se Mudem, né? Também voltado um pouquinho pro mundo corporativo O que acontece? Chegou uma situação na minha vida, que eu gosto de comentar essa situação Porque é uma situação assim, sabe? Quando a gente tá com dúvida, a gente tem só duas coisas na vida Ou a gente muda, ou a gente fica reclamando igual um... Igual um sei lá o que, e aceita a situação, né? Ou então aceita se reclamar, que é o melhor Mas enfim, tava numa situação um pouco incômoda da minha vida, porque a empresa tava numa determinada região A empresa ia mudar pra outra região E além disso, o meu horário ia pra noite Eu particularmente nada conto, eu parabenizo todos os profissionais que trabalham à noite Eu não consigo Eu já tentei, mas eu não consigo Eu não me habituo bem, eu não consigo dormir bem de dia E por isso dou meus parabéns e um forte abraço pra quem trabalha à noite Que realmente é muito difícil E o que acontece? A situação ficou da seguinte forma Eu trabalhava numa região aqui em São Paulo Aliás, era em São Caetano do Sul Eu fui pra uma outra região que ia aumentar a distância Apesar de São Caetano do Sul e outra cidade, mas mesmo dentro de São Paulo Pra chegar na região, era no Butantã Na época não tinha linha amarela Quem aqui em São Paulo sabe do que eu tô falando Pra chegar no Butantã, aqui na Zona Leste, era difícil E o pior, eu ia pra noite E aí eu fiquei naquela, sabe, nossa meu, pra noite não Nossa, e pro Butantã também não, meu Deus E agora eu comecei a reclamar demais Na época eu reclamava bastante Mas mesmo que reclamando, ainda que eu não tinha maturidade que eu tenho hoje em dia Isso aí já foram, acho que é 12, 13 anos atrás O que que eu fiz? Eu peguei e fiquei incomodado com aquela situação E eu peguei e pensei bem da seguinte forma Eu falei, ah meu, na boa, eu vou sair fora Eu vou sair fora Porém, o que que eu fiz? Eu fiquei lá nos dias finais sem reclamar Porque reclamando eu sabia que ia dar ruim Aí eu comecei a procurar emprego Mesmo trabalhando, né Não ficava inflamando a equipe A pessoa só ficava falando Nossa, que não sei o que, que aqui é ruim Me trocaram de horário, que não sei o que Foi a primeira vez na minha vida Que eu consegui fazer alguma coisa sem reclamar Né E apareceu, acabou aparecendo uma oportunidade de emprego pra mim Um pouco melhor Metais, 60% a menos da distância Né E tinha um benefício também um pouquinho melhor O salário ia dar um aumento aí de 10% no máximo Acho que 20 Num benefício ia dar um aumento também dos 10, 20% Só que a distância, gente, caiu muito E aí eu sem reclamar peguei e fui pra esse serviço E o tempo que eu deixei ativo minha assinatura O qual não foi a minha surpresa Que 3, 4 meses depois apareceu uma outra oportunidade Né Sem eu esperar E aí sim veio a oportunidade legal Que aí o aumento de salário Além de cima da segunda proposta Que era uns 10, 20% mais Era uns 80% a mais de salário O benefício praticamente dobrou Né E ali que eu comecei a dar um novo rumo ao meu lado profissional Porque O que que eu fiz? Essa empresa, ela bancava a faculdade, né Eu que até então não tinha, assim, a Não almejava tanto fazer a faculdade Até por questões da situação que eu tinha, né Porque na época não tinha ENEM Eu tinha sido pai cedo Né Não tinha muito o que fazer Né Mas eu fui lá, consegui fazer minha faculdade Né Consegui Aprendi muita coisa nessa outra empresa, né Fiquei E assim Foi o simples fato de eu parar de reclamar um pouquinho só Que eu consegui Aparecer essas duas oportunidades melhores Mas ainda assim, né Eu ainda reclamava bastante ainda Né Eu reclamava bastante Então Fica a dica de hoje Para de reclamar Não perde tempo reclamando E tenta Né Ao invés de você perder aquela energia reclamando Começa a perder essa energia Procurando soluções pra sua melhoria Né Não perder tempo Certo tipo de coisa que Às vezes você O tempo que você perde reclamando É precioso demais O tempo é uma coisa que não tem valor Não tem valor É valor imensurável Não tem volta O tempo é uma coisa que Sei lá Nós ganhamos e temos que saber usar da melhor forma possível Quanto mais positivo você usar o seu tempo Melhor é Beleza? Então Fica a dica aí Nos incomodados que se mudem Se a situação está ruim No seu emprego No seu relacionamento Seja lá qual for a atividade que você faz Se a situação estiver ruim É Tenta melhorar ela Ao invés de ficar só reclamando E contaminando os demais Beleza? Valeu